Técnico Whindersson Moreira fala a respeito de Luciano Juba depois da partida do esporte pela Copa do Nordeste. Além disso, Luciano Juba dá entrevista à SPN e também fala sobre o assunto envolvendo a saída dele. Para completar, informação a respeito de nosso atacante Everaldo, números dele, palavras no final da partida e também informação sobre janela de transferência. Existe muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor. Um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje vemos mais um Plantando Bar. Mas antes disso, duas coisas. Primeiro, agradecer a vocês. Passamos 29.500 inscritos no canal. Contagem regressiva. Estamos com 29.513 inscritos. Faltam poucos para atingirmos os 30 mil inscritos no canal. Hashtag Barat30K. Se você não está inscrito, ajuda a gente. Faz o login no YouTube. Se inscreve e manda para a galera também para fortalecer. Beleza? Outra coisa que eu peço a vocês é para prestar atenção nessa dica bem interessante. Está aqui. Quem já conhece a gente aqui, acompanha, sabe. Cupom Barabaia 10. Garante a você 10% de desconto dos produtos vendidos e entregues pela Centauri. Está aqui a opção massa. Tênis Asics de Alribond pelo site. Já está com 34% de desconto. Isso mesmo. Mas com o nosso cupom, esse valor fica como se diz. Show de bola. Vai de R$ 459,99 para R$ 269,99. R$ 190,00 de desconto. Quatro parcelas de R$ 67,50 sem juros. Você não vai perder essa chance. Link aqui fixado pelo comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, comprou. Garanta aí antes que acabe. Beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. E a gente começa trazendo o nosso tricolor de aço com a postagem do Sofa Score Brasil. Trazendo números do nosso atacante. Everaldo. Everaldo, 31 anos, é o líder em gols e participações em gols do Bahia na temporada 2023. Ele fez 5 gols nos últimos 4 jogos. 20 jogos, 12 como titular, 8 gols, 2 assistências, 10 participações em gols, 115 minutos para participar de um gol. Vivendo o grande momento. Está aí, bacana. Claro, a gente sabe que alguns são de pênalti. Pelo menos ali quase a metade. Mas fato é que Everaldo tem evoluído jogo após jogo. Independente até dos gols que ele tem feito. E isso é importante porque nos entrega uma perspectiva de evolução para a temporada. Que temos que contratar? Claro. Temos que ter concorrência nessa posição de centroavante. Mas é fato que Everaldo vem evoluindo gradativamente. E essa, inclusive, mudança de sistema de jogo para um 3-5-2. Favoreceu o atleta. Deu mais campo para se movimentar. Fez com que ele tivesse uma oportunidade melhor nessa aproximação de outros jogadores. E que assim seja, que Everaldo continue fazendo seus gols para a nação Tricolor. Falar nele, vamos trazer aqui agora as palavras do atacante Everaldo depois da partida. Já com o IPNC 1, Bahia 1. Imagens aqui da TVE Bahia. Está aqui. Costa, filho, com os personagens desse jogo. Estou aqui com agora vice-artilheiro do Campeonato Baiano. Fez o gol, mas o triunfo não veio. O Bahia agora vai para o jogo de volta. Precisando decidir na Côte Nova mais uma vez para, quem sabe, chegar ao 50º título do Baiano. Fala para a gente sobre a sua avaliação da partida. Pois é, nós viemos em busca do triunfo, né? Infelizmente não aconteceu. Nós temos que levar em conta também que fizemos um bom jogo. Tivemos várias oportunidades. Infelizmente não fomos tão eficientes assim, mas tem que validar esse empate. Foi um bom resultado. E agora decidimos dentro de casa, junto da nossa torcida. Eu tenho certeza que agora a Fonte Nova no domingo vai estar lotada, nos apoiando aí para conquistar esse título aí tão esperado. Está aí, né, gente? O presidente Everaldo sempre bastante consciente das funções. Deixa claro até que faltou um pouco de efetividade. Não atribuindo diretamente a ele, mas ao próprio clube, ao próprio time. O Bahia realmente produziu muito, criou muito. Se convertesse uma parte das oportunidades criadas, sem dúvida teria vencido a partida. Mas também, claro, mérito já foi pente especial do goleiro. Jean, outra informação, pessoal, agora a respeito da janela de transferências. É uma informação importante. Já se vem falando há algum tempo e pode ser que oficialize essa semana. Vamos trazer aqui um trecho de Nicola, onde ele fala a respeito dessa extensão, dessa primeira janela de transferência. Está aqui, ó. Quero aproveitar o assunto reforços para trazer uma notícia que é boa para todo mundo. A CBF ainda não oficializou, mas deve confirmar nos próximos dias a extensão da janela de inscrições no futebol brasileiro. Não sei se você sabe, mas a gente tem duas janelas. A primeira, bem grande, que começou em janeiro e se encerra no dia 4 de abril. Ou seja, não na próxima terça-feira, na outra. A CBF recentemente abriu uma exceção para clubes que disputam as finais dos estaduais. Esses clubes poderiam negociar seus atletas após o dia 4 de abril. Isso porque as finais dos campeonatos estaduais vão acontecer no final de semana seguinte ao dia 4 de abril. Só que diante dessa situação, vai liberar para uns, não vai liberar para outros, existe uma pressão grande de vários outros clubes para que a CBF seja um pouquinho mais condescendente. E estende-se essa janela de forma definitiva. E a tendência é que nos próximos dias os integrantes da CBF anunciem de forma oficial que a janela, a primeira janela do futebol brasileiro, se encerra apenas no dia 20 de abril. Está aí, né, gente? Formação de Nicola também saírem em outros veículos de comunicação. E fato é que realmente a tendência é essa. A tendência, inclusive, é que nessa semana se anuncie para o Bahia excelente, porque dá um pouco mais de espaço para o Bahia prospectar o mercado. Importante mais do que quantidade agora é qualidade. Sempre qualidade está em primeiro lugar. E o Bahia precisa elevar o nível técnico, trazendo jogadores preparados para uma Série A, que vai ser bastante pesada. Então, a gente ganha esse tempinho até 20 de abril. É quase um mês e o Bahia tem que caprichar nessa prospecção Brasil e mundo afora para reforçar o elenco para a Série A que está por vir. Outra informação agora, pessoal, é a respeito das palavras do jogador Luciano Juba, junto à SPN, depois da partida contra o CRB pela Copa do Nordeste. E ele resolveu falar sobre o futuro dele. Está aqui, ó. Não, não, não tem... 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 Não, não tem nada a ser dado em nenhum... Está aí, né, gente? Palavras dele, trazendo essa situação envolvendo o futuro dele. Claro, é bom que se diga, é por isso que eu estou trazendo esse trecho do Luciano Juba. Ele está mais do que certo. Primeiro que ele não tem a obrigação de falar para ninguém que ele assinou o pré-contrato. Segundo que ele precisa se preservar enquanto atleta, enquanto profissional, para evitar pressão em cima dele. Já teve pressão com burburinho. E fato é, a gente sabe, e eu reitero aqui, tem sim um pré-contrato assinado entre o Luciano Juba e Bahia. Faz parte do futebol. Ele é atleta de futebol, é profissional, vai buscar o melhor para o futuro dele. Mas que a gente entenda que para o esporte deve ser doloroso, para a torcida também. Mas é isso. Se o esporte não se aproveitou antes para tentar estender o contrato do atleta, agora não adianta tentar correr atrás do prejuízo. Resolveram agir com atraso. E são coisas que acontecem no futebol. Quanto a ele, ele vai negar. Mas, insisto, não tome essa negativa como inexistência. Por mais que ele negue várias vezes, já tem vários atletas e exemplos de negativas. O fato é que tem um pré-contrato assinado, sim. Ele não vai falar. Às vezes tem até cláusula de confidencialidade. E resta aguardar todo o período para que, em setembro e em diante, ele seja jogador do tricolor de aço. Sobre isso, inclusive, vamos trazer aqui a coletiva de Anderson Moreira, também depois da partida. Onde ele deixa, meio que mais do que claro, enfim. Que é só uma questão de tempo que Luciano Juba encerre o seu tempo no esporte de Recife. Vamos trazer esse trecho aqui, gente, para depois comentar. Eu fiz essa pergunta porque eu quero saber se o senhor começou com o Luciano Juba. Porque tinha todo um aspecto psicológico, todo um aspecto da semana que o senhor acompanhou. Houve nas redes sociais do esporte um pedido para incentivo ao Luciano Juba. E se o senhor aconselhou alguma coisa ao Juba? Cara, eu tenho algumas experiências no futebol e nem sempre. Eu acho que, acima de tudo, o que o Juba pode entregar para a equipe do esporte é o seu melhor até o último dia. Entendeu? A gente não pode discutir aqui as idas e vindas. Cada um, eu tenho certeza que ele tem um amor absurdo pelo esporte. Mas ele tem uma carreira também, que é uma carreira curta. E ele precisa tomar algumas decisões e a gente tem que saber respeitar. O mais importante é que ele tem demonstrado o respeito pelo esporte, pelo clube. Ele se entrega, ele corre, ele disputa, ele está fazendo o seu melhor. E eu espero, e a nossa expectativa, que ele faça isso até o último dia. Se esse último dia vai ser, sei lá, final de agosto, não sei. Mas que ele possa nos oferecer esse tipo de comportamento. É claro que nós todos gostaríamos muito que o Juba permanecesse durante toda a temporada. Mas como eu falei, cada um tem as suas decisões. E vocês, como profissionais também, são colocados para um lado. Vocês tomam decisões. Os torcedores que trabalham, muitas vezes tem uma oferta aqui, o cara sai de um emprego e vai para o outro, cara. É uma coisa natural de mercado. O que a gente tem aqui, na verdade, é um jogador que está, a cada dia, demonstrando o seu comprometimento com o grupo, com o projeto, com o clube. E a nossa expectativa é que ele possa continuar assim até o fim. Ou do seu contrato, ou da extensão dele, entendeu? A gente quer, na verdade, que isso se mantenha aí até o fim. Obrigado. Aí, né, gente, enfim, muito claro, quero até a opinião de vocês, né, o pré-contrato existe, não é segredo mais para ninguém. Mas Anderson praticamente disse, né, ele realmente é jogador profissional, ele está aqui no esporte, vai jogar e se dedicar até o final. Então protejam ele, apoiem ele, enfim. Mas a partir daí, ele é atleta, vai buscar o melhor para ele. Ele falou que a carreira é curta, então está praticamente justificando antecipadamente a própria escolha, barra saída de Luciano Juba a partir de setembro. Enfim, já se começam a mudar um pouco os discursos, tempos atrás o próprio Anderson sentou com ele para tentar convencê-lo a não sair. Mas desta feita, realmente, pelo visto, não há mais nada a ser feito. Luciano Juba vai ter essa preservação, é justo, é atleta profissional, a própria torcida do esporte deve respeitar, ele está pensando na carreira dele. E aí depois dessa situação toda, resta agora aguardar as cenas dos próximos capítulos. E em setembro, claro, está longe, mas ele vai ser oficializado e é muito importante, é bom que se diga, que essa prospecção realmente se confirma em setembro, porque é uma grande prospecção do Bahia. O Bahia chega forte no mercado, vai atrás de um atleta que está rendendo muito, tem números realmente extraordinários. E Anderson Moreira deixou muito claro aí que é um atleta profissional, fez a sua escolha como qualquer profissional, vai cumprir o contato no esporte e a partir daí vai seguir a carreira dele. Não vai revelar, claro, de forma expressa, mas a gente sabe que a partir de setembro ele é jogador do Bahia. E está aí com a entrevista de Anderson, a gente tendo mais um elemento a fortalecer esse tipo de destino. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixar seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. E para completar, não vacileir não, clica aqui no link, fica aí, se adiciona no primeiro comentário, adquira rápido esse tênis aqui promocional da ASICS na Centauro. Tamo junto, adorações de colores e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri